Olá, você já deve ter ouvido falar muito da sigla MEI por aí, mas você sabe ao certo o que é um MEI, o que ele faz, os benefícios, os deveres de um. Confira então com a gente como sair da informalidade e se tornar um microempreendedor individual. Venha tirar dúvidas no Saiba Mais, mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br, para o nosso Twitter, ou ainda envia o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. Você é o nosso convidado do dia, estou te esperando!